Vem pendendo o corpo todo pra chutar de direita ainda. E o Bololô vem, trouxe pra direita agora e bateu! Mais aí, mais aí, mais aí. Então, aí, uma que ele saiu, o Paquetá já saiu 4, 5 vezes e não conseguiu concluir com o gol. E olha o Bololô. Agora é quem vai pra cima, se escoprar lá pra cá, escapou, pra perna direita e o gol de Bolo. Certo, Bololô com a bola, defesa só do 2K. Certo, Bololô com a sobra de novo, trouxe pra direita e bate! Gol! Olha aí o Bololô, foi pra cima o Bololô pra fazer mais um! Aplaudi! Tá louco. Gol! De Bololô! Porque olha o Bololô, no contra-ataque, sai na cara do gol! Gol! Bololô! E tem contra-ataque, bola importante com o Bololô, o goleiro saiu, ele bateu! Gol! A sinceridade é tudo e olha o Bololô em outro contra-ataque, ele e o goleiro! O goleiro! Tuba-la-la!